Salve, salve rapaziada, mais um vídeo de Free Fire. Trago aqui pra vocês então uma super dica de como resgatar aquele valor de 8 reais do Google Play lá no jogo. Gente, tem como sim. Você pode pegar então os e-mails do seu pai, da sua mãe ou do seu tio ou até mesmo de um irmão e resgatar e transformar em tudo em diamantes. Eu vou passar pra vocês aqui passo a passo como que faz. Primeiramente, antes de mais nada, vocês vão ter que ir lá no Google Play, certo? Feito isso, vocês vão clicar naquela opção lá, tem aquela opção de 3 barrinhas. Vocês vão selecionar resgatar o código. Ao resgatar o código, vai ficar salvo. Quando você clicar em resgatar, vai ficar salvo aí no próprio site que vocês têm aí uma recompensa de 8 reais. Feito isso, vocês vão clicar em abrir o aplicativo. Clicam ou no Produzir ou no Free Fire e vai direto. Gente, vai abrir o jogo normal, você vai jogar normalmente. Você vai ter que clicar na opção lá de recarga. Clica na opção de recarga e depois vocês vão lá em 100 diamantes. Recarga de 4 reais e 99 centavos. Vai na opção de resgatar. Ao clicar na opção dos 4 e 49, vocês vão vir para essa telinha aqui do Google Play. Aí tem aí a opção, ó, Garena Free Fire, você tem um crédito de 8 reais e pode utilizar aí no jogo. Você vai ser cobrado zero reais. Então, vocês vão clicar em confirmar aí. Certo? Feita essa informação, então, vocês vão ter que clicar em confirmar. Aí ele já vai direto lá, ele está carregando. Clicou em confirmar, ele vai vir uma tela. Ah, tenho certeza que você queira, quer autenticar aí essa compra e tal. Só seguir em concluído, dá aquele OK. E automaticamente, esse valor de 100 diamantes vai carregar aí no seu jogo do Free Fire. Gente, vocês podem fazer isso mais de uma vez. Se vocês tiverem mais de uma conta, não tem importância. Pode carregar com a conta do seu pai, da sua mãe, que não esteja aí utilizando. Ah, Lucas, meu pai, nem eu não tenho conta no cartão de crédito. Está dando erro para fazer o resgate aí do código. Às vezes, quando você coloca o código lá, gente, está dando aquele erro. Ah, não tem valor para recarregar. Gente, vocês têm que alterar aí nos dados cadastrais do Google Play. Vocês têm que colocar o mercado pago, presteia as informações aí do endereço, rua, qual que é o CEP e qual que é o CPF. Na hora que vocês concluíssem isso daí, o código vai dar tudo certo para resgate. Ele está dando erro porque o seu cadastro está incompleto. É só vocês completarem lá. Ah, mas como que eu faço para recarregar mais de uma vez? É só vocês deslogar e cadastrar, alugar no Google Play com outro e-mail. Ah, por exemplo, eu sou o Lucas, vou pegar então aqui o e-mail aqui do meu cachorro, do Charlie. Vou cadastrar lá e vou fazer isso daí. Só que eu vou ter que preencher as informações de CPF, dados, enfim. Gente, teve muitas pessoas que fizeram isso, atualizaram o passe, então, fazendo esses cadastros. Deu super certo e lembrando que não tem nenhum impeditivo. O próprio formulário da Garena não fala nada disso. Ah, não pode. Pode sim, caso vocês queiram. Vocês podem ter essa opção. Quero mandar aquele salve ao Justice Gamer, ao Esponja Maldita, um super salve ao Pistoleiro Gameplay, um super salve ao Billy Games, salve salve também ao canal do Bleno, um grande salve ao Val, salve salve ao VX, é nóis, Vox, um grande salve ao Kaique, salve salve também ao Dark Sniper e um grande salve ao Vini Gamer. Se você quiser aparecer aqui nos vídeos, então, para mandar salve, é só deixar aí nos comentários desse vídeo. No próximo eu vou mandar, então, aí um salve salve para vocês. Galera, se você gostou do vídeo também, inscreva-se no canal, deixa aquele like e é nóis. Se você gostou do vídeo também, inscreva-se no canal, deixa aquele like e é nóis.